Atenção! O 14º salário está sendo liberado e foi aprovado pelas instituições financeiras para você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. Uma notícia extremamente importante saiu agora direto de Brasília e o 14º salário aprovado pelos bancos já está sendo disponibilizado para você que é beneficiário ou beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social. Os bancos estão antecipando o pagamento do 14º e você pode receber. Eu vou trazer essa informação com todos os detalhes para você que é aposentado ou que é pensionista. Eu já adianto aqui que no vídeo de hoje nós não temos nenhuma outra informação a respeito do INSS. O vídeo de hoje é única e exclusivamente para falarmos sobre a liberação do pagamento do 14º salário para beneficiários do INSS que está ocorrendo, começou a ocorrer agora de forma antecipada através dos bancos e das instituições financeiras. Você que é beneficiário vai ficar por dentro de tudo a partir desse momento. Sejam muito bem-vindos amigos e amigas beneficiários do INSS a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Pegando com vocês com as principais informações e notícias direto de Brasília e com a notícia mais aguardada de todas. O pagamento do 14º salário está travado desde agosto de 2020 quando foi criado pelo deputado Pompeu de Matos mas agora saiu através dos bancos e você vai acompanhar comigo a respeito disso tudo. Inclusive nós temos aqui o pronunciamento do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele falou sobre a liberação do 14º salário. Então o vídeo de hoje está completíssimo, você vai ficar por dentro aí de tudo. Eu vou trazer todas as informações a respeito do 14º salário. Qual que é o valor que está sendo disponibilizado, antecipado para você que é aposentado pensionista. Como você pode fazer para receber esse pagamento. Obviamente o que o ministro da Previdência falou a respeito da liberação do pagamento do 14º através do governo federal. Tudo isso nós vamos acompanhar no boletim informativo de hoje para você beneficiário do INSS. Então para começar aqui eu quero já fazer o meu convite. Obviamente você que é beneficiário do INSS e ainda não é inscrito no nosso canal. Aproveita para se inscrever agora mesmo. Olha só você se inscrevendo aqui no nosso canal. E você ativando o sininho das notificações recebe informações todos os dias a respeito do seu benefício de forma 100% gratuita. Então presta atenção, aproveita a oportunidade e já clica aí para se inscrever no nosso canal. Vamos começar com a informação aqui. Bancos estão antecipando o pagamento do 14º salário para beneficiários do INSS e pode pôr na tela a primeira notícia, editor. O pagamento do 14º salário para os beneficiários do INSS já foi anunciado por alguns bancos. O projeto para pagamento desse abono extra vem gerando muita expectativa entre esse público e as instituições financeiras aproveitam para ofertar uma linha de crédito. O abono extra está em tramitação na Câmara dos Deputados há dois anos e ainda não teve liberação pelo governo federal. Apesar disso, as instituições financeiras já estão ofertando antecipado. Confira como funciona essa antecipação e se vale a pena você fazer. Muitas pessoas eu vi perguntando aqui nos comentários como é possível que os bancos já estejam pagando o 14º salário para aposentados e para os demais beneficiários do INSS sendo que o abono extra do governo federal, o abono extra oficial criado pelo deputado Pompeu de Matos ainda não foi aprovado em todas as etapas necessárias para um projeto se tornar lei. Por isso eu vou esclarecer aqui a todos vocês aposentados sobre essa antecipação que está sendo ofertada pelas instituições financeiras. Em primeiríssimo lugar, pessoal, presta atenção. É importante deixar claro que apesar de parecer uma boa alternativa, a antecipação do 14º salário para você ter um dinheiro extra, essa antecipação pelos bancos não pode ser vantajosa. Aliás, pode ser ou não pode ser tão vantajosa para você que é beneficiário. Qual que é o motivo? O motivo é que essa liberação do abono é em forma de empréstimo, tá? Portanto, o beneficiário retira o valor equivalente ao 14º salário e após isso vai devolver através do pagamento de parcelas com o acréscimo de juros, tá? Então, presta atenção aqui. Esse 14º salário antecipado através dos bancos e das instituições financeiras Na verdade, é um 14º salário intitulado, né? É 14º salário, mas é uma linha de crédito para você aposentado de empréstimo, tá? Então, é muito importante estar atento a essas informações. Quando o projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário for aprovado, não precisará ser devolvido nenhum valor pelos beneficiários. Então, se você puder aguardar a tramitação na Câmara, certamente vai ser a melhor opção para você, né? Por quê? Digamos o seguinte, o 14º você resolve antecipar com os bancos, né? Com as instituições financeiras e aí você vai ter que devolver com juros. E aí, se o governo federal não aprovar o projeto oficial do 14º salário, você simplesmente perdeu o seu dinheiro, tá? Então, é muito importante que você espere a tramitação aí do governo federal. Obviamente, muitos aposentados recorrem, né? Às linhas de crédito, principalmente do empréstimo consignado, muitas vezes para pagar as contas, para comprar comida. Então, o que eu estou falando aqui, com certeza, não vale para todo mundo, tá? Com certeza, não vale para todo mundo, porque os empréstimos consignados estão tendo uma alta muito grande desde 2020 e muitos aposentados recorrem a essa linha de crédito para comprar comida. Então, muitos, sim, precisam do empréstimo consignado. Mas você, beneficiário que não precisa de empréstimo no momento, presta atenção e não caia nessa cilada, tá? Porque os bancos não estão oferecendo o 14º salário. Eles dão o dinheiro para você referente ao pagamento do 14º, mas você vai ter que devolver com juros, porque é um empréstimo, tá? Vamos acompanhar aqui o projeto oficial do 14º salário e também o que o ministro Carlos Lupe, né? O ministro da Previdência, falou a respeito da liberação do 14º para 2023. Põe na tela. O projeto de lei 4367 do 14º salário do INSS já teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Finanças e Tributação e está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ainda precisa ser aprovado na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e na Comissão de Administração e Serviço Público. Após as comissões da Câmara, o projeto ainda vai para o Senado Federal e para a Presidência da República, que pode sancionar ou vetar o pagamento do abono salarial. Ou seja, né? Depois que ele passar por todo o trâmite dentro da Câmara, ele vai ter o seu trâmite dentro do Senado Federal e é importante a gente falar que um dos líderes no Senado é o Paulo Paim e ele está pela aprovação do 14º, então isso pode ajudar os aposentados lá no Senado Federal. passando pelo Senado, então, vai cair no colo do presidente Lula para aprovar ou para cancelar o 14º. E eu quero saber de você, será que o Lula vai aprovar o 14º salário quando cair no colo dele a ficha para assinar, para decretar o pagamento? Ou será que ele não vai pagar? Pessoal, deixa aqui nos comentários, tá? O ministro Carlos Lupe falou em entrevista ao jornal O Globo, que foi publicada na última segunda-feira, que o 14º salário para aposentados e pensionistas é de difícil execução, por quê? Porque demanda muito dinheiro público, demanda abrir aí um rombo, talvez, nos cofres públicos do governo federal, isso é muita grana, porque os aposentados, eles têm o 14º salário previsto para pagamento por dois anos, ou seja, se o governo pagar agora, vai ter que pagar em 2024 também, então, com certeza, demanda muito esforço. Porém, é importante falar para você que o ministro, em momento algum, falou que o projeto vai ser descartado ou que o projeto vai ser excluído dos planos do governo federal. Ele simplesmente falou que é difícil de pagar em 2023, e com certeza é, né? Mas o que acontece? A gente precisa continuar lutando pelo pagamento do 14º salário, que é um pagamento que vai ajudar muitos brasileiros, em especial nossos queridos aposentados, nossos queridos pensionistas, que trabalharam tanto lá atrás, né, para deixar o Brasil do jeito que está, com certeza merecem aí uma vida mais digna, um salário melhor, com certeza merecem esses abonos extras para ajudar nos gastos também, inclusive porque não tiveram acesso ao auxílio emergencial, né, pessoal? Eu tenho certeza que muitos beneficiários sofreram demais na pandemia e sem acesso ao auxílio emergencial, então, a gente precisa lutar a respeito do 14º salário para que esse pagamento saia ainda em 2023, mesmo sendo difícil, a gente vai continuar trazendo informações aqui para vocês, vai continuar falando a respeito desse projeto para deixar o assunto sempre em alta e os parlamentares nunca esquecerem do 14º salário, não é verdade? Então, já comenta aí se você acha que o 14º vai ser aprovado ou não vai ser aprovado em 2023 para os beneficiários do INSS. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito sua presença, um beijo, um abraço, nos vemos no nosso próximo Boletim Informativo e tchau, tchau!